Fala aí galera, estou aqui em Sampa, na terra da Garoa, Garuano, lógico, e estou com o meu irmão, Cauê, 4 horas. Beleza galera. Para quem não sabe, meu irmão já foi mecânico de bike em várias bicicletarias conceitos de São Paulo e agora você está trampando de... Consultor de vendas. Consultor de vendas aonde? Na Pedal Power. Pedal Power é só especializ. Sim, específico em mountain bike, só que hoje em dia tem speed, tem bicicletas urbanas, hívidas, tem uma gama bem grande de bike, acessórios, oficina, bike fit. Bom, já fez a propagandinha da loja aí? Já. Então, eu vendi a minha bike, aro 26, minha mountain bike, e eu estou precisando montar uma bike nova. Aí eu vim consultar você, já que você é um consultor de vendas. Bacana. Então, minha bike antiga era uma TSW aro 26. É, que é igual a essa aqui. Era esse quadro, não era? Sim, o mesmo quadro. Certo. Então, eu tinha uma bike igual a essa. Uma mountain bike básica. Sim. Eu vendi ela e eu queria uma coisa mais atual. Seria uma... tipo aro 29, assim. Então, aro 29. Qual o tamanho do quadro indicado pra mim? Você tem quanto de altura? Mais que você. Só de olhar assim já dá pra saber. Um 8, 3, um 8, 4 de altura, não lembro, por aí. Aro indicado é o tamanho de 19 polegadas do quadro. Olha o G, isso muda de marca pra marca. As polegadas a gente mede aqui, né? É, do central aqui até o canote. Só que aí, como sobe aqui, a distância também aumenta aqui, caixa de direção é proporcional. Que é o braço mais longo, essas coisas. Eu acho que vai ficar muito melhor uma bike aro 29, tamanho 19, do que essa aqui eu usava, né? Você tem que ver? Modalidade? Cansei. Tá. E marca de quadro, tem alguma? Melhor quadro é meio que tudo igual, né? É difícil você quebrar um quadro, né? Assim, hoje em dia os produtos estão de qualidade, né? Dependendo de cada uso, né? Que você fazer. Você não vai pegar uma bike dessa e fazer um downhill que vai partir do meio. Eu tô falando de quadro porque a minha ideia é montar a bike do zero. Não comprar uma bike pronta. Porque eu quero que ela fique do meu gosto, certo? Então, mas qual que é o uso que você vai fazer lá da bike? Eu ando bastante em estrada de terra, umas trilhas fechadas e single track também. Então, eu gosto bastante de terreno acidentado, pedra, barro, né gente? Lá eu tô em Minas Gerais, o que mais tem é barro, pedra e barranco. Nada muito pesado. É, barro 29 com os componentes, não componentes muito básicos, não vai aguentar. Suspensão. Preciso ter uma suspensão hidráulica? É, não necessariamente. Pelo uso que você vai fazer, pode ser uma de mola mesmo. O ideal é que tenha a trava, né? Pra você não perder rendimento em subida. No mínimo ali uma... Uma travinha. Regulagem de preload. Sim, também tem uma... E uma travinha. De trava. Trava no ombro ali mesmo. Que isso. Tem necessidade disso aqui, então. Quais são os benefícios da suspensão hidráulica? Ela faz uma leitura mais fina do terreno, né? Você consegue calibrar de acordo com o seu peso. Ela tem mais regulagem também, né? Tipo, de retorno, se volta mais rápida, mais lenta. E uma coisa que eu percebi é que a suspensão hidráulica é mais leve. Do que a suspensão básica com mola, né? É, quase... Sistema de ar e óleo, né? Então... Ar e óleo, mas leve. Quase um quilo de diferença. Chega isso tudo, não? Não, puta, não sei o certo. Mas 700, 800 gramas, isso na frente dá uma diferença. Ah, e você ter uma hidráulica, eles vão colocar um material melhor. Então vai deixar ela mais leve. Certo. E qual os contras numa hidráulica? Tem? Ela dá mais manutenção. Você tem que fazer mais manutenção. Certo. A de mola é... Dá pouca manutenção. Se você tiver andando com uma hidráulica sem manutenção um dia e ela travar, você fica na mão. Fica na mão. Então ela começa a vazar ali o óleo ou o ar, né? É, o recomendado é 90 horas de uso da suspensão. Como é que eu calculo 90 horas de pedal? Você calcula quanto tempo que você pedala e tipo, quilometragem... No KM ali. É. Mais fácil no KM do que nas horas, né? Sim. Câmbio. Câmbio é um bagulho bem confuso, né? É porque o câmbio é a parte que mais trabalha ali, né? Tá todo tempo movimentando. O uso é constante, então tem que ser uma peça boa. Tanto que configurações de bikes, monta-bike de fábrica, tipo, ela vem com Deore na frente e atrás desse LX. O câmbio sempre vai ser superior aos outros componentes. O traseiro vai ser superior. O dianteiro nem tanto, mas o traseiro a maioria. E como você tá montando uma, você pode fazer essa opção também, colocar um câmbio superior. Na minha bike antiga eu tinha um sistema autos com câmbio traseiro a sério, 24 velocidades e pra mim foi suficiente, aguentou bastante a bike comigo uns 3 anos. Não quebrou nada, né? Sistema é rapid fire, tudo shimano. Só que agora eu tô querendo fazer um negócio diferente. Não quero aquele negócio 24 velocidades básicas, não. O que que eu posso fazer? Como as marchas se repetem muito, você pode tá diminuindo uma coroa na frente e compensando com um K7 maior atrás. Tipo, 2.10 ou 2.9. Tanto que hoje em dia tem um 1.12, né? Da Scrum e a Shimano também lançou agora um 12. Se eu fizer, por exemplo, uma 2x9, duas coroas com 9 velocidades, eu vou ter 18 velocidades? 18 velocidades. Com um K7 de 9, certo? Certo. Não compensa mais eu fazer uma 18 velocidades do que uma 1x10 ou 1x11? Você tendo a opção da coroa maior, você tem mais velocidade final. E pegar um subidão assim, você vai ter a coroa maior. Essa relação de 1 pra 11 ou 12 é mais pra competição de XC, né? Porque é sobe e desce, sobe e desce, a trilha é mais curta. Não é pra estradão longo, né? Então eu acho que eu vou montar uma 2x9. Que fica mais barato do que 1x10. Do que 1x11. Sim. E tem um pouco mais de opção. Sim. E já ouviu falar da Sun Race? Já. Legal? Sim, eles tem um fabrico, componente tipo de relação, essas coisas. Porque, por exemplo, eu querendo fazer uma 2x9. Se eu pegar a Shimano, não tem opção pra mim escolher. Certo? É, só vai ser 2x10. Não tem uma alavanca da Shimano ali, que a esquerda seja só 2 velocidades. Então eu acho que eu vou pegar umas peças da Sun Race e misturar com o Shimano. O pessoal tá fazendo bastante, não tá? É, não tá na casa, né? Sem mesclar com a Sun Race. E eu acho que aguenta, já que eu não vou fazer um... Pra reduzir o custo também, né? Pra reduzir o custo. Na loja vende a Sun Race? Vendemos. É? Sim. Mas o que que vende mais a Sun Race lá? Mais K7. Que eles tem umas opções, assim, de K7 maior. Umas combinações diferentes, né? Sim. E bate de boa com os componentes Shimano. A corrente Shimano. É tudo compatível. É tudo compatível. Sun Race, concorda. O que não vai ser compatível vai ser um câmbio em Sun com Shimano. Entendi. Agora corrente, K7, tranquilo. KMC. Então, essa bike que eu vou fazer. Um quadro 19 aí. Certo? Com uma suspa básica e uma relação 2x9. Pra stradal e single track no máximo. Umas trilhas leves. Que estilo que é esse, mais ou menos? Esse é um... Cross Country, né? Um Cross Countryzinho. Ou uma Mountain Bike, né? Mountain Bike. Porque tem várias... Sub... Fica. Fica. Várias subcategorias ali do Mountain Bike. Eu vi uma na reportagem. Tá, existe, senhor. Mas, de qualquer jeito, é um Mountain Bike, né? Sim. Pneuzinho. Que tamanho de pneu aí? O ideal é, assim, 2.1 ou pode ser também 2.2 na frente, 2.0 atrás. Porque a galera tem uma maniazinha de pôr o pneu balão, né? Esse pneu grandão aí com cravo. Mas isso diminui muito o rendimento, né? É, ele vai segurar um pouco mais. Depende do terreno, né? Se for mais arenoso, é melhor um pneu mais largo. Que aí não afunda. Barro também? Ou no barro também. Ou no barro é com os cravos mais largos. Tipo esse daqui, assim. Porque aí o barro solta mais fácil. Solta mais fácil. E ele tem o... E melhor aderência em decílio de barro também, né? Sim. Então o pneuzinho aí 2.1 seria uma coisa legal pra mim, eu acho. Sim. Ou você pode também, igual eu falei, na frente o mais largo ou cravudo. Que ele te dá mais estabilidade. E atrás com o cravo mais baixo e 2.0 ou 2.1 máximo. Que aí ele tem uma rolagem mais... Tem... Aqui ainda tem uns pneus que são diferentes, né? Ele é a mesma linha, mas pra frente é um e atrás é outro. Você já viu? É legal. Vou dar uma olhada depois. E a Bike Full? Você acha desnecessário? Pro meu uso eu acho desnecessário. Assim, é... É uma bicicleta mais confortável, mas ela tem um custo mais alto. Além da compra e manutenção também, né? Porque vai ter duas suspensões. Duas suspensões. Você não vai montar uma Bike Full com uma suspensão de mola, né? Então você vai ter uma suspensão hidráulica e a traseira hidráulica também? Antigamente, no Downhill, ela tem a mola por fora, né? O sistema hidráulico por dentro e o tipo de carro, né? Mas a maioria era hidráulica. Não, mas a minha ideia é uma Bike 29 simples mesmo. Uma mountain bike aí, pra uso recreativo só. Certo. Mostra um pouco aí as bikes que você tem aqui. Vamos ver. Você vai trazendo? É, eu falo de uma e... Tá. Vai trazendo aí. Quatro horas tem umas coisas escondidas aqui. O que que é isso? É, eu falo de uma e...